Fui bobo, vacilei Troquei o meu amor por um momento de ilusão Foi numa noite que eu dormi longe de você Agora tô querendo o seu perdão Ela fala em minha cara, você é um traidor Sua fama agora é de pecador Sou pegador de solidão, não tem ninguém pra me amar Tô bebendo, chorando, implorando pra você voltar Sou pegador de solidão, não tem ninguém pra me amar Tô bebendo, chorando, implorando pra você voltar Pra você voltar Mais um sou com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paridões Ela fala em minha cara, você é um traidor Sua fama agora é de pecador Sou pegador de solidão, não tem ninguém pra me amar Tô bebendo, chorando, implorando pra você voltar Sou pegador de solidão, não tem ninguém pra me amar Tô bebendo, chorando, implorando pra você voltar Pra você voltar Pra você voltar, hein Pega dois de solidão Léo Piado Quando eu mando uma mensagem, você não responde Pelos bairros da cidade, você se esconde E ainda sinto o teu cheiro em qualquer lugar Quando vejo o seu status, bate uma recaída Me tinego de madrugada e não vejo saída Sei que já tem outra pessoa em sua vida Quando bate a recaída, no teu peito some Um alívio imediato e grito o seu nome O teu sorriso me alivia e me consome E era eu E era eu O amor da sua vida Vem curar minha ferida E era eu E era eu Que te ama de verdade Você é minha metade Ou era eu Mais um sol com a qualidade Vem vinho, grava só, hein Vem vinho, grava só, hein O rindo dos paridões Quando eu mando uma mensagem, você não responde Pelos bairros da cidade, você se esconde E ainda sinto o teu cheiro em qualquer lugar Quando vejo o seu status, bate uma recaída Me tinego de madrugada e não vejo saída Sei que já tem outra pessoa em sua vida Quando bate a recaída, no teu peito some Um alívio imediato e grito o seu nome O teu sorriso me alivia e me consome E era eu E era eu O amor da sua vida Vem curar minha ferida E era eu E era eu Que te ama de verdade Você é minha metade E era eu E era eu E era eu E era eu O amor da sua vida Vem curar minha ferida E era eu E era eu E era eu Que te ama de verdade Você é minha metade O amor da sua vida E era eu E era eu Garçom Garçom enche esse copo aqui pra eu beber Me ajude se eu chorar e não querer viver O restinho da pinga eu vou jogar pro santo Pra ele Pra ele me livrar desse castigo e tanto Recebo Recebi uma mensagem aqui do meu cartão Informando pagamento e localização E se for traição posso me arrepender Eu chamo a polícia e você vai ver Isabel Isabel Oh Isabel Com quem que você tava aqui nesse motel? Isabel Oh Isabel Foi nessa cama que passamos a lua de mel Isabel Oh Isabel Com quem que você tava aqui nesse motel? Isabel Oh Isabel Você pagou com meu cartão esse ato infiel Mas eu sou com a qualidade de vinho gravações De vinho gravações O rei dos paredões Garçom enche esse copo aqui pra eu beber Me ajude se eu chorar e não querer viver O restinho da pinga eu vou jogar pro santo Pra ele me livrar desse castigo e tanto Recebi uma mensagem aqui do meu cartão Informando pagamento e localização E se for traição posso me arrepender Eu chamo a polícia e você vai ver Isabel Isabel Oh Isabel Com quem que você tava aqui nesse motel? Isabel Oh Isabel Foi nessa cama que passamos a lua de mel Isabel Oh Isabel Com quem que você tava aqui nesse motel? Isabel Oh Isabel Você pagou com meu cartão esse ato infiel Isabel Isabel Oh Isabel Oh Isabel Com quem que você tava aqui nesse motel? Isabel Oh Isabel Foi nessa cama que passamos a lua de mel Isabel Oh Isabel Isabel Com quem que você tava aqui nesse motel? Isabel Oh Isabel Oh Isabel Eu percebi que era você A metade que eu tanto procurava Isabel Teu jeito lindo a me olhar E quando vi me abraçar Não tenho dúvidas Não tenho dúvidas que você veio pra me completar Ah se eu pudesse adivinhar o que tá se passando na sua cabeça Se quer continuar ou quer que eu esqueça Nossa noite de amor Me apego no meu celular Te vejo online Me dá vontade de ligar Pra te dizer Que a quarta de manhã Eu nunca esqueci Que o teu beijo ainda tá marcado em mim Em mim E quando acordei Me deparei Com você do meu lado Como um casal Apaixonado Só queria Ter a sorte De te ter De novo Do meu lado Mas o sol Com a qualidade Brasil Vai cantar com a gente Leão E tirado Com o reino dos Paridões Ah se eu pudesse adivinhar o que tá se passando na sua cabeça Se quer continuar ou quer que eu esqueça Nossa noite de amor Me apego no meu celular Te vejo online Dá vontade de ligar Pra te dizer Que a quarta de manhã Eu nunca esqueci Que o teu beijo ainda tá marcado em mim Em mim E quando acordei Me deparei Me deparei Com você do meu lado Com você do meu lado Como um casal Apaixonado Só queria Ter a sorte De te ter De novo Do meu lado 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 Eu tô caindo Eu tô caindo fora Vê se não me amola Porque eu já vou embora Você me bloqueou Você me bloqueou Você não deu valor Cai na minha vida Tua raparinha Vê se eu tô na esquina Mais um som Com a qualidade Tem vinho Gravações Tem vinho Gravações O rei dos Paridões Vem no piseiro Me jogou fora E me desprezou Ainda diz que tem um novo amor Ainda diz que tem um novo amor Juras e amor Já não me enganam mais Nem precisa ligar Que eu não volto atrás E agora Quando você lembra Que eu já fui embora Vai bater na saudade O que fazer agora Eu tô caindo fora Você me bloqueou Você não deu valor Eu tô caindo fora Vê se não me amola Porque eu já vou embora Você me bloqueou Você não deu valor Sai na minha vida Tua raparinha Vê se eu tô na esquina Você me bloqueou Você não deu valor Você não deu valor Eu tô caindo fora Vê se não me amola Você não deu valor A vida Eu tô caindo fora Antes de vir me falar Pare aí, eu não quero ouvir Mais nada que vem de você Ilusão, acredita que você fosse o melhor pra mim Mais uma vez me enganei Como toda última vez Meu coração mole de antes Hoje tá virando pedra Esquece de todas as vezes Que te chamei de amor E te tratava como minha cinderela Meu coração mole de antes Hoje tá virando pedra Esquece de todas as vezes Que te chamei de amor E te tratava como minha cinderela Não precisa mais falar nada Eu já sei que o nosso amor Já era Não precisa gaguejar Antes de vir me falar Pare aí, eu não quero ouvir Mais nada que vem de você Ilusão, acreditar que você fosse o melhor pra mim Mais uma vez me enganei Como toda última vez Meu coração mole de antes Hoje tá virando pedra Esquece de todas as vezes Que te chamei de amor E te tratava como minha cinderela Meu coração mole de antes Hoje tá virando pedra Hoje tá virando pedra Esquece de todas as vezes Que te chamei de amor E te tratava como minha cinderela Não precisa mais falar nada Eu já sei que o nosso amor Já era Meu coração mole de antes Hoje tá virando pedra Esquece de todas as vezes Que te chamei de amor E te tratava como minha cinderela Meu coração mole de antes Hoje tá virando pedra Esquece de todas as vezes Que te chamei de amor E te tratava como minha cinderela Não precisa mais falar nada Eu já sei que o nosso amor Já era Não precisa mais falar nada Eu já sei que o nosso amor Já era Vamos provar dessa doce loucura Você é a dona Da minha cabeça Em tudo que olho Lhe vejo em minha frente Você não sai de mim De mim não sai A todo momento Me venço as lembranças E a sua presença Eu fico querendo Você não sai de mim De mim não sai Estou apaixonado Sonhando acordado Vivendo momentos de amor e desejo Só quero seu beijo Ganhar seu abraço Que doce loucura Até na cerveja Eu beijo seu rosto E sinto seu gosto Em cada gole que bebo Estou fascinado De amor arriado Que doce loucura Morrendo de amor por você Você é a dona Da minha cabeça Em tudo que olho Lhe vejo em minha frente Você não sai de mim De mim não sai A todo momento Me venço as lembranças E a sua presença Eu fico querendo Você não sai de mim De mim não sai Estou apaixonado Sonhando acordado Vivendo momentos de amor e desejo Só quero seu beijo Ganhar seu abraço Que doce loucura Até na cerveja Eu beijo seu rosto E sinto seu gosto Em cada gole que bebo Estou fascinado De amor arriado Que doce loucura Morrendo de amor por você Estou apaixonado Sonhando acordado Vivendo momentos de amor e desejo Só quero seu beijo Ganhar seu abraço Que doce loucura Até na cerveja Eu beijo seu rosto E sinto seu gosto Em cada gole que bebo Estou fascinado De amor arriado Que doce loucura Morrendo de amor por você Estou morrendo de amor por você Estou morrendo de amor por você Léo e Tiago Morrendo de amor por você Mais uma hein Léo e Tiago Explode! Explode! Me jogou fora e me desprezou Ainda diz que tem um novo amor Júri Júri Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Vê se não me amola Porque eu já vou embora Você me bloqueou Você não deu valor Cai na minha vida Tua raparica Vê se eu tô na esquina Explode! Léo e Tiago Vem no Fizer Me jogou fora e me desprezou Ainda diz que tem um novo amor Júri Juras e amor já não me enganam mais Nem precisa ligar que eu não volto atrás E agora Quando você lembra que eu já fui embora Vai bater na saudade o que fazer agora Eu tô caindo fora Você me bloqueou Você não deu valor Eu tô caindo fora Vê se não me amola Porque eu já vou embora Você me bloqueou Você não deu valor Sai na minha vida Tua raparica Vê se eu tô na esquina Você me bloqueou Você não deu valor Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Vê se não me amola Que eu já vou embora Você me bloqueou Você não deu valor Sai na minha vida Tua raparica Vê se eu tô na esquina Devoluz Tua rapaz Tua rapaz Teih Tua rapaz Meus amigos, Léo e Tiago Pra que que eu reservei lugar pra dois? Pra que que eu comprei duas escolas? Uma rosa e uma amarela Coração você esqueceu que a gente esqueceu dela Detalhe por detalhe eu planejei Gastei o que eu não tinha pra casar com ela Me endividei Daquele amor agora só sobrou as parcelas De sentimento, de apartamento Lua de mel, sem chão, sem céu O que que eu vou fazer com tudo que ficou? O apartamento é todo no porcelanato Suíte com hidro completo em armários Procura se alguém pra ocupar o espaço De brinde, Léo, amor, lua de mel com tudo pago O apartamento é todo no porcelanato Suíte com hidro completo em armários Procura se alguém pra ocupar o espaço De brinde, Léo, amor, lua de mel com tudo pago Detalhe por detalhe eu planejei Gastei o que eu não tinha pra casa com ela Errei, me endividei Daquele amor agora só sobrou as parcelas De sentimento, de sentimento, de apartamento Lua de mel, sem chão, sem céu O que que eu vou fazer com tudo que ficou? O apartamento é todo no porcelanato Suíte com hidro completo em armários Procura se alguém pra ocupar o espaço De brinde, Léo, amor, lua de mel com tudo pago O apartamento é todo no porcelanato Suíte com hidro completo em armários Procura se alguém pra ocupar o espaço De brinde, Léo, amor, lua de mel com tudo pago O apartamento é todo no porcelanato Suíte com hidro completo em armários Procura se alguém pra ocupar o espaço De brinde, Léo, amor, lua de mel com tudo pago O apartamento é todo no porcelanato Suíte com hidro completo em armários Procura se alguém pra ocupar o espaço De brinde, Léo, amor, lua de mel com tudo pago De brinde, Léo, amor, lua de mel com tudo pago Eu tô na beira da praia O clima aqui tá pegando Só olhando as novinhas com o bumbum balançando Se você não entendeu, agora vou lhe mostrar Para, respira que a novinha vai sentar Eu tô na beira da praia O clima aqui tá pegando Só olhando as novinhas com o bumbum balançando Se você não entendeu, agora vou lhe mostrar Para, respira que a novinha vai sentar Vai sentando, vai sentando, vai sentando devagar Para, respira que a novinha vai sentar Novo hit do verão Vem com Léo e Iago Vai sentando, novinha Eu tô na beira da praia O clima aqui tá pegando Só olhando as novinhas com o bumbum balançando Se você não entendeu, agora vou lhe mostrar Para, respira que a novinha vai sentar Eu tô na beira da praia O clima aqui tá pegando Só olhando as novinhas com o bumbum balançando Se você não entendeu, agora vou lhe mostrar Para, respira que a novinha vai sentar Vai sentando, vai sentando, vai sentando devagar Para, respira que a novinha vai sentar Para, respira que a novinha vai sentar Para, respira que a novinha vai sentar Vai sentando, vai sentando, vai sentando devagar Para, respira que a novinha vai sentar Para, respira que a novinha vai sentar Para, respira que a novinha vai sentar É hit! Léo e Iago aí